Tá piscando, tá gravando. Agora sim, vamos... mais um videozinho. E vamos começar de novo. A gente fez um cortezinho ali no anterior e pá, pra não ficar muito extenso e ainda assim ficou extenso. Mas é isso aí. Vocês entenderam, né? Hoje é três câmeras. O Cabiroto tá lá fazendo o video dele lá, o Rafa tá fazendo aqui junto. Vai ficar um bagulho legal. Ó, tamo chegando. Se teve o quebra-mola invertido é porque nós tamo chegando. Não sei se o Rafa vai conseguir acompanhar, né? Mas... A cortezinha é brincadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei o que que o piloto vai fazer Deve estar mexendo alguma coisa da câmera É, os homens estão ali, fera das putas Operação de polícias especiais Acho que vamos tocar ali Fala meu lindo Estava filmando só agora que tu ligou ali Não, estava filmando desde lá Eu parei para começar de novo Vamos Ai meu Deus, que saudade que eu estava nesse lugar A pior que está acabando a bateria Puta merda Vamos ver até onde vai dar né Azar Se der deu, se não der não deu Nós já fizemos alguns vídeos ainda Depois dá para fazer mais Estou louco Eita caralho Capirão do céu Caralho 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 Cara, que beleza! Tô com saudade que eu tava disso aqui O lava vai ficar pra trás Vamos lá! Se parar ali, vamos dar ali Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tá grave! Tô tava! Tá grave! Tô tava! Cara, que saudade! Tá grave! Tá grave! Cara, que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura, que saudade que eu tava disso Tchau! Obrigado, senhor! Tchau! Que loucura! Que loucura! Ai, cansei, cansei as verdas, chegando o resto, e aí capiratos? Já vi o capiroto andar sem a bolsa que não tinha visto ainda, né? É, não. Cara, que saudade que eu tava disso. Vai ser descontado com o meu salário, que eu não consegui acompanhar. Valeu, gurizada. Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Yeah!